Música Quarta semana, né? Secretariado Técnico, Administração Eleitoral apresenta modelo Boletim Voto da Comissão Nacional Eleição, tuir lei eleição parlamentar, artigo turno o recencia, mas bem comissário Cessante, CNE, Alcino Baris, la satisfaz sua interpretação, né? Tamba tuir, né? Eleitor Cira, ralo diferença e eleição presidencial, o de Hili, Presidente República, Hili Ema, no eleição parlamentar, Hili Partido. Tamba, né? Alcino Baris, la satisfaz o modelo Boletim Voto, né? Be usa fotografia e emblema laran. Lging, artigo 12, lei 2 para 2016, é uma forma de despejo, denominação, é uma convencida, não, mas bem, é uma colega comissária que não sentiu, não, se ela não. Ela não concordou, não vai, né? E a mensagem tem que sugerir. Ainda, a lei impulsão, não vai, né? Continua e lua convencida, ou interpretação, não vai, né? Tamba, maneira Obrigado. A Bahao continua a interpretação do artigo 12, mas satisfaz o Bahao, que mostra fotografia de uma imagem. A Tamba Precupação, presidente CNE José Agustino Belo, explica lei eleição parlamentar entre artigo Sanlores em Rua, no artigo Sanlores em Cia, lei a diferença no emblema partido Beletau Fotografia e Ralaran. O Bahao é um comissário direto, mas a gente tem que estar em 39 ou 12, mas a lei 12 não é que vai ser em 39, porque não é só. A gente tem que estar em Cia, e a partir do Bahao, a democracia é em França, discutirmos algo, concordar, concordar, mas é importante a maioria do todo. A gente tem foto, a gente tem emblema, a gente tem foto, a gente tem foto, a gente tem foto, a gente tem foto, agora ainda nem esse emblema, cada partido. Agradeço a gente, pois é concorda, confirma isso, tem que ele fazer o trabalho para o Bahao difícil, não sabemos o que exige, mas o Bahao tem agora, então concorda, mas o Bahao é mais importante, concorda, a gente seа assina, e ainda nem o excelente para o trabalho. E a confirmação da boletim voto, eleição parlamentar, partido político, órgão eleitoral, Cira, ralo-validação da boletim voto, no Haruka, bagráfica nacional, ato ralo-produção, boletim voto, nebe-aprova-ona, equipa cobertura, ZMN.